E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Estamos no fim de ano, período de férias, mas a política brasileira não dorme. E cá estamos nós para trazer todos os últimos acontecimentos. Hoje vamos falar do seu João Dória, tem sempre coisa para falar sobre ele. E ele inclusive foi criticado pela Reuters. Vejam só, né? O que é que o Dória andou fazendo? Também vamos falar da Bia Dória, sua esposa, que teve áudios vazados. Vou mostrar para vocês onde ela está criticando trabalhadores. Vejam só, né? Quem imaginaria? Mas tudo bem. Só que o nosso assunto principal do vídeo de hoje é a eleição para a presidência da Câmara. Várias notícias saíram, que vale a pena ser comentadas. Inclusive agora uma movimentação por parte dos governadores para ajudar o Rodrigo Maia. E vocês podem se perguntar, tá? O que é que tem a ver governador com eleição para presidente da Câmara, que são deputados federais? O pessoal tem tudo a ver. E vocês vão ver a importância e a complexidade que é uma eleição como essa. Ainda sobre isso, o assunto mais, assim, controverso, que eu não vi muita gente falando, foi o seguinte. Sabe o Kim Kataguiri, do MBL? Ele está articulando aí uma lista para limitar os poderes do presidente da Câmara, que está sendo apoiado por alguns deputados da base bolsonarista, como a Carla Zambelli e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O negócio está bem estranho, vou mostrar para vocês. Deve ter um material assim, não vou adiantar. Vocês vão ver um material diferente para mostrar aqui para vocês hoje, além de vídeos. Também vamos falar da live de Bolsonaro, porque tem alguns assuntos que pincelam, tocam nesses temas. Eleição presidente da Câmara, mais umas besteirinhas. Tem uma postagem interessante do Eduardo Bolsonaro. Vamos falar do pessoal da esquerda e vamos falar um pouquinho do Natal, porque tem algumas coisas interessantes que aconteceram que valem ser mencionadas. Mas vamos começar já sobre isso daqui, que eu ainda não falei. Mas quem ainda não viu a maior retrospectiva já feita na história do Brasil? Aqui, ó. Uma série de, possivelmente, cinco episódios, onde, basicamente, é o seguinte. O primeiro episódio é de janeiro a abril, o segundo de maio a agosto, que vai ser dividido em duas partes, então seria o segundo e terceiro episódio. E o último episódio seria de setembro a dezembro. Possivelmente, eu acho que vai dar mais de mil notícias. No primeiro episódio, eu consegui compilar mais de 230 notícias no intervalo de uma hora. Pensa como eu tava acelerado. Mas, vejam aí, foi meu esforço nos últimos dias, tentar criar um especial pra, sei lá, daqui a cinco, dez anos, quando alguém quiser saber o que aconteceu no ano de 2020, a gente ter algum registro, né? Porque só o pessoal da esquerda escreve, eu não sei escrever. Mas, eu sei gravar vídeos. Então, gravei mais de mil notícias por temas e ordem cronológica. Tá aí um especial. Recomendo pra quem quiser relembrar como foi o ano de 2020. Mas, tudo bem. Vamos começar aqui já, em São Paulo, mostrando os áudios vazados da Bia Doria. Os áudios foram divulgados no Instagram da Pietra Bertolazzi, que é a antiga paquerinha lá do Caio Coppola, DJ, várias coisas. Eu quero mostrar pra vocês porque é um absurdo o que a Bia Doria fala. Realmente, você vê que um nasceu pro outro. A Bia e o Doria, cara, eles nasceram um pro outro. Então, vejam só o primeiro áudio. 24 segundos. O João tava numa sala de... Nós trabalhamos o ano inteiro durante a pandemia, enquanto você tava na tua casa, tá? Fazendo quarentena. Nós ficamos no fronte, fomos a hospitais. Garantimos que você estivesse viva, que você tenha saúde, que você tenha vacina, tá? O João sentou pra tomar um cafezinho. E você é tão vigarista que conseguiu alguém pra fazer uma foto, tá? Você é uma vigarista. Nesse primeiro áudio aqui, a Elisa diz que a Bia acabou ameaçando a Pietra. Eu não sei se realmente foi, tá sendo um negócio meio confuso na internet, mas o que existe é que o Grupo Metrópolis, o grupo de jornalismo, fez uma matéria afirmando que a Pietra foi ameaçada pela Bia. Então você vê, né, falando você tá aí, blá blá blá, vigarista, e nós estamos na frente de batalha. Não sei em que planeta Beadoria vive, né? Agora, o segundo áudio, meu amigo, que é complicado. O segundo áudio é complicado. Vejam só, é de 15 segundos apenas. Olha o que a mulher do governador de São Paulo está falando. Vejam só. Tem pessoas que perderam emprego, como você, porque são pessoas dissimuladas. As pessoas que querem trabalhar, se reinventaram e conseguiram. E não foi culpa do governador, foi culpa do vírus que veio de fora. Só uma pessoa ignorante não percebe isso. Você é uma ignorante. Tá vendo, né? Quem quis trabalhar se reinventou. É fácil de falar, né? É bem fácil. Imagina que você, sabe, colocou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos em um comércio. Ou, sei lá, você vende coisas na rua. Você é um vendedor ambulante, alguma coisa do gênero. Você deveria ter se reinventado, por mais que você não tivesse dinheiro, né? Quem quer dar um jeito. Isso é a cabeça da Beadoria. Vejam só, né? Essa é a mentalidade do governo do estado de São Paulo. Totalmente anti-humanitário, sabe? Não é fique em casa a economia que a gente vê depois. Não é assim. É, cara, fique em casa e desaparece. A gente não liga pra você. A gente não liga, sabe? Eu acho que na casa do Dória ele já deve ter mordomos suficientes. Ele não tá nem aí pro cidadão. Essa é a verdadeira face, né? Desse casal que está aí, né? À frente do governo do estado de São Paulo. Cara, lamentável. Lamentável. E falando agora no governador. Depois de toda a repercussão que teve, gravou um videozinho. Que eu não vou forçar vocês a assistirem. Eu não vou fazer isso. Pode deixar quieto. Mas ele gravou aí pedindo desculpas, explicando a situação de Miami, blá, blá, blá. Você vê aqui a Gazeta Brasil fala o seguinte. Em vídeo, Dória pede desculpas por ir tirar férias em Miami. E o interessante é que ele fala o seguinte. De acordo com o Tucano, a viagem ao estrangeiro já estava marcada em razão de dois compromissos na Flórida. Ele falava que ele ia porque ele tinha umas palestras para dar. E quem acaba por desmentir o João Dória foi o Alexandre Garcia. Também não vou passar o vídeo porque dá pra explicar o que ele falou. Que é uma forma bem fácil. O Alexandre nesse vídeo, ele pega o telefone e fala. Eu recebi isso daqui, ó. Estou indo para dar um abraço. É assim, pra Miami. Fui dar um abraço no Mickey. Estou indo dar um abraço no Mickey com minha família. Porque eu estou querendo tirar férias de 10 dias. E quem vai ficar aqui na frente é o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. Basicamente isso. O Alexandre fala. Cara, não tem nenhuma menção a palestra. Não tem nenhuma menção pra nada. E ele fala assim. Inclusive, eu e pessoas próximas a mim. Nós fazemos palestras, isso, aquilo, outro. E, cara, ninguém foi convidado pra nada. Ainda mais num período como esse. Final de ano entre Natal e Réveillon. Cara, o Dória queria dar um abraço no Mickey, gente. Ele só queria ter dado um abraço no Mickey. A gente sabe como é o seu João Dória, né? Então a própria Bia fala o seguinte. O jornalista Alexandre Garcia prova que João Dória mentiu ao dizer que viajou a Miami para fazer conferências do interesse de São Paulo. Alguma surpresa? Óbvio que não. A gente sabe que o Dória mente. A gente sabe, sabemos disso. Mas a gente continua insistindo, né? É aquela coisa. Mas tudo bem. E aí, continuando. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês, né? É quando o nosso presidente vem dar aquela certa mitadinha. É um vídeo de 40 segundos. Bolsonaro, daquele jeito. Full pistola. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o que ele falou sobre o João Dória. Vou botar aqui. Aqui assim, peraí. Pronto. Ah, podia ter feito o melhor, né? Vai cá. Se arme. Pelo certo que a vagabundagem já tá armada. Então a imprensa aí. Os vagabundos que você, que grande parte da imprensa defesa, já estão armados. Eu quero ser doido de bem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de... Vai ficar todo mundo em casa e eu vou passear em Miami. Pelo amor de Deus. Ô, calça, calça apertada. Calcinha apertada. Isso não é coisa de homem, pô. A infecção, quando vai passear em Miami? Que negócio é esse, pô? Tem que ter calcinha apertada, pô. Isso é um crime. O povo tem que ser armado pra arma. É a garantia da sua liberdade. E quando eu falo que a liberdade mais importante que é a vida, pronto. A imprensa toda começa a escrever um montão de baboseiro tocante a isso. Tá vendo aí, né? Calcinha apertada pra cá, calcinha apertada pra lá. A Bonoro não... Não poupa elogios, né? Pro nosso desgovernador do estado de São Paulo. E aí, falando desse negócio aí, do Dória como um todo, de fechar, né? Fechou São Paulo pra passear em Miami, tem gente que fecha a porta da casa, tem gente que fecha a porta do apartamento. Tem gente que, inclusive, tem que botar até segurança. O Dória não. Ele fechou um estado inteiro. E aí, o capitão De Rit nos informa que o secretário do Dória ameaçou aumentar restrições aos trabalhadores do CEA GESP caso o presidente não mude de lugar. Tudo isso à intolerância ao sucesso da gestão do coronel Mello Araújo, ex-comandante da rota. Um acerto do presidente Bolsonaro e que colocou ordem na casa. Vejam só, né? Vocês já viram todas as denúncias, sabe? De cobranças ilegais de dinheiro pro cara poder estacionar, pra poder botar o carrinho lá de vendas, que não deveria ter. E o coronel acabou com tudo. Acabou, cara. Libertou o pessoal. Mas, tá vendo aí, né? Qual é a resposta da turminha do governador de São Paulo, o João Dória. Mas, continuando aqui, vejam só. Coisas pra animar o coração. 18 prefeitos contrariaram Dória e não fecham comércio. No estado de São Paulo, 18 prefeitos. É pouco, se a gente olhar o tamanho do estado de São Paulo, mas já começa a dar alguma esperança. Vejam só, 18 prefeitos disseram não para o seu João Dória. Que isso daí, né? Comece a tomar mais forma e expansão. Porque, cara, não dá mais pra gente continuar do jeito que as coisas estão. Não, não dá mais. O povo precisa trabalhar. Já foi um ano inteiro perdido. E vejam só como são as coisas. O estado de São Paulo. Enquanto todo mundo tá em casa, não pode trabalhar. Tá tendo que cortar, né? Várias coisas. As empresas pagando menos pra não precisar demitir. Você vê que, diante de todo esse cenário, de uma queda de arrecadação, vereadores do PSOL vão à justiça contra a decisão de Covas de aumentar o próprio salário. O prefeito de São Paulo sancionou um aumento de 46% do próprio salário, de secretários e vice. O prefeito, Bruno Covas, aumentou o próprio salário em 46%. Olha só, né? E aí o PSOL foi lá atrás. Agora, o interessante é que o Gil, nosso carteiro Reaça, fala que é o seguinte, ó. Fui o primeiro a entrar com o mandado de segurança e ação popular. Hoje, o Major Meca também entrou com o mandado de segurança. Mas, pra grande mídia, só existe PSOL e seus comparsas de extrema esquerda. Sabe? Quando a direita aqui faz, não fala nada. Eles não querem dar holofotes. Por quê? Porque o povo de São Paulo, sabe? Ia gostar, ia comemorar uma coisa dessa. Mas eles não podem deixar que isso aconteça. Olha só, né? Olha só como são as coisas. Mas tudo bem. É do jogo. É do jogo. E aí, vejam só. Vejam só. Olha lá. A moeda. Dá pra chamar isso aqui de moeda? Porque é caro e coroa, né? 50%. 50% que funciona, 50% que não funciona. A eficácia é de 50%, 90%. Diz o secretário. A matéria da Record, não coloquei aqui o texto, mas diz que eles procuraram lá o Butantan, que falaram que não queremos nos pronunciar sobre o que está acontecendo. E, diante das falas aí do secretário, a coisa tomou proporção e saiu até na Reuters. Vocês podem ver, o Instituto Brasileiro diz que a eficácia é acima de 50%, mas atrasa resultados completos. Assim, atrasou a demonstração dos dados, da fase 3. E aí o Eric Topo diz, isso não deveria ser a forma como você anuncia uma coisa, sabe? Sem transparência. Eficácia é acima de 50%? Não. Obrigado. E aí eu traduzi o texto da matéria, só peguei um parágrafo que é bem interessante, que é o seguinte, ó. O Brasil é o primeiro país a concluir o ensaio em estágio final do produto do João Dória. Mas a divulgação dos resultados, inicialmente marcada para o início de dezembro, já foi adiada 3 vezes. 3 vezes, 3 vezes, mas ele quer que o Anvisa aprove, né? Mas ele não muda a data, vai começar no dia 25 de janeiro. Até agora não apresentou nenhum dado para o Anvisa, mas dia 25 de janeiro ele falou que ele começa. Seu João Dória. Seu Narroitas. Oitas, aqui não é, sabe, nenhum jornal de direita, blog bolsonarista. Complicado, hein? Tá ficando realmente muito complicado. E você vê um questionamento que deve ser feito, que, por exemplo, a Joyce Hasselman, ela vê a público. Ela traz os dados do mesmo produto, só que sendo utilizado na Turquia, que diz que lá tem 91,25% de eficiência. E aí a Elisa fala uma coisa, o Leandro Ruschel retweeta ela, e ela depois deixa outro comentário que é o seguinte, ela fala o seguinte. Leandro, outra dúvida que tenho. Se a Turquia pode revelar a eficácia, por que o Brasil não pode? Por que o João Dória teve que mandar lá para o país que ele tanto ama, o país dos comunas, para eles revisarem, sabe? Uma coisa que tem um contrato de confidencialidade, segredo, antes de divulgar para a Anvisa. E aí o Leandro fala, boa pergunta. E a Elisa termina falando, por que já temos no Brasil até garota propaganda da Turquia? Aí a Joyce Hasselman. Na Turquia eles divulgam números e no Brasil não pode? Isso está muito estranho, muito, muito estranho, muito estranho mesmo. E pessoal, 50% de funcionamento, não é necessariamente assim que a cada 10 pessoas, 5 vão estar de boa. Em teoria é, mas sabe como é a moeda, né? Aí você joga para cima, dá cara, joga para cima, dá cara de novo. Você joga, sei lá, você consegue cara 3 vezes, cara. Aí você consegue cara várias vezes, né? Sabe como é? Você está querendo entender o que eu estou querendo falar, né? Não vou explicar muita coisa. E aí o Alexandre Garcia já falou alguma coisa, que a gente já falou em vídeos anteriores, mas ele resumiu em uma única frase, que eu achei aqui bem interessante. Até aquele momento, se você quiser bater um print só da fala dele, fazer até circular no WhatsApp, eu acho bem interessante. Olha o que ele falou. Acabou, nessas discussões sobre a questão da vacina, considere de cabeça fria. Olha só. Se é seguro, não precisa ser obrigatório. Se é eficaz, os vacinados não são ameaçados pelos não vacinados. Acabou. Acabou. Acabou e Zé Fini está resumido em uma única sentença. Único parágrafo, né? Está aí. Mas a gente sabe como é o pessoal da grande mídia. Enfim, entrando aqui agora para o nosso assunto principal, presença da Câmara. Antes disso, vamos só pincelar sobre a presença do Senado, porque uma matéria interessante. A gente vinha comentando da Simone Tebet, a possibilidade dela aí, né, ser uma das pré-candidatas, mas não está engrenando até o momento a candidatura dela. Tem muita água para rolar, mas não está engrenando, o que é algo interessante. Então vejam só. Caciques do Senado tentam abafar Simone. Aí diz, assim como no ano passado, tentam ignorar a pré-candidatura de Simone Tebet. Não significa que porque vão ignorar que ela não vai participar. Mas vejam só. Os caciques, assim como no ano passado, tentam ignorar a pré-candidatura da Simone Tebet. Ela não tem chance. Disse ao antagonista, o MDBista da velha guarda. Outro senador do PSD também tentou desmerecer o nome de Simone. Ah, não avança. Isso aqui é interessante porque o PSD é do Anastasia, que em tese estaria aí apoiando a Simone Tebet. Simone é do MDB. Como este site antecipou, vai de novo, sabe, uma briga interna. O partido já disse que não abre mão de uma candidatura única. Também são pré-candidatos da legenda. O Eduardo Braga, que é o líder da bancada. E os líderes do governo no Congresso e no Senado, Eduardo Gomes. e Fernando Bezerra Coelho. Eu prefiro qualquer um dos outros três nomes do que a Simone Tebet. Eu prefiro qualquer um dos outros três nomes do que a Simone Tebet. Interessante. Interessante. Vamos ficar de olho. Mas, enfim, o assunto principal de todos, eleição para a presidência da Câmara. E por que isso é tão importante? Vocês já estão gostando de saber. Controle da pauta é quem controla a questão de abertura de CPIs, CPIs. A comissões, o fatiamento das comissões, entrega de relatorias, controle de várias coisas. É quem pode, inclusive, pautar o impeachment contra o presidente. E aí, vejam só. CNN fez a matéria aí. Jornalística. Eu cortei o vídeo. É um vídeo de cinco minutos. Eu cortei para dar, assim, um minuto e meio, se eu não me engano. Só que o interessante é o seguinte. Ele fala isso aqui. Maia faz ofensiva com governadores por Balear Roça, pedindo apoio. E aí, vocês já estão indo lá falar o seguinte, ó. O mais escolheu alguém com uma história de vida muito parecida. Balear Roça é corrupto, nunca trabalhou e também é filho de corrupto. Uma palavra daqui do All Power emanates from the people. Isso aí é o pai. Ex-ministro Wagner Roça é preso em operação da PF, que investiga setor de portos. Falou em porto? Trema é treme. Trema é treme. PF aponta repasse de um milhão para irmão de Balear Roça, líder da MDB. Você vê aqui, ó. A maior do mundo não vai dar o perfil do senhor Balear Roça escolhido por Maia. Vou passar por aqui, ó. Planilha de empresário aponta repasse de 600 mil à lida do PMDB, diz PF. Na época ainda era PMDB, né? Então vejam só. Um minuto e treze, na verdade, o videozinho. Vou passar aqui para a gente assistir juntos, porque é umas coisas bem interessantes. Então vejam só. Exatamente, que eu sou boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, pelo cálculo ali, na equipe do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o deputado Balear Roça, que é o candidato, então, de Maia, ele já teria o apoio ali de cerca de 17 a 20 governadores nessa busca ali, por então ajuda, o apoio dos governadores, uma informação aporada pelo nosso analista Igor Gadelha. Se a gente pensa assim, se tem apoio de um lado, tem oferta, então, por outro. Nesse caso, são cargos estaduais, da administração pública, e isso para apadrinhados por deputados federais. Dos governadores do PT, dos três, teria já o apoio, então, de dois. São eles, Camilo Santana, do Ceará, e o Wellington Dias, do Piauí. E, Uri, qual a importância dessa ofensiva do Maia junto aos governadores? Por que é importante esse movimento? Mas é, vale lembrar que, enfim, os governadores e o presidente Jair Bolsonaro viveram um ano bastante conflituoso em diversos momentos, não só por causa da pandemia, mas antes mesmo da pandemia já havia alguns conflitos, por exemplo, em questões tributárias relativas à tributação de produtos. O que acontece é que vários desses partidos, desses governadores, têm a necessidade de ter um bom relacionamento com o governo federal, mas também já estão de olho nas eleições de 2022. Alguns deles pretendem fazer parte de projetos de candidaturas contra o presidente Jair Bolsonaro, uma provável candidatura à reeleição do presidente. Então, isso também acaba sendo, de interesse desses governadores, um enfraquecimento do presidente Jair Bolsonaro no âmbito do Legislativo, não elegendo o seu candidato favorito, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O enfraquecimento que ele fala não é porque ele não vai conseguir emplacar o candidato dele. Pessoal, o enfraquecimento é o seguinte. O Baleia Rossi, ele vai travar toda a pauta que elegeu o governo em 2018. Toda aquela pauta vai travar. Mas toda aquela pauta mesmo, do início até o fim. E Bolsonaro, você não viu o Bolsonaro nos últimos dias falando que ele já está articulando a questão da PEC, do voto auditável, que é colocar a impressora do lado da urna? Algumas pessoas chamam de voto impresso? Você poder auditar os votos? Você acha que o Baleia Rossi vai pautar isso daí? Quantas e quantas coisas o Baleia Rossi vai travar? Ele vai segurar o Brasil, travar o país, para garantir que nada vá para frente. Por quê? Porque se o Brasil quebra, dá ruim para Bolsonaro. E tudo que os governadores querem é isso. Porque eles são de oposição todos. A gente não tem nenhum governador que realmente é aliado, aliado. Se tem, talvez, um pouco mais neutro, um pouquinho mais neutro, mas não temos governadores ao lado do governo federal. O cara não tem. Olha o João Dória. O antigo Vítico saiu, né? Caiado, aquela meia boca. Aí você vê o Flávio Dino. Camilo Santana do PT. Não dá, né, meus amigos? Não dá. Então, o João Dória, ele está aí buscar os governadores. Por quê? Porque ele pode fazer troca de apoio, votos por cargos, sabe? Nos governos estaduais. Todos os deputados trabalham no Estado. Ele chega para aquele deputado, sei lá, de algum partido aí, porque é uma eleição que é voto secreto, e fala, ó, cara, vota no meu candidato. Se o meu candidato ganhar, sabe o teu primo lá no interior? Vou achar um carguinho para ele, supimpa. O cara fala, pô, carguinho é carguinho. E paga bem. Quer quantos? Não, não só não. Eu quero, assim, 10 cargos porque eu tenho 10 primos. Não. Vou achar para você 10 cargos. Ou, às vezes, não é só o cargo porque ele tem uns primos. Por exemplo, tem alguns setores, algumas empresas, alguns ramos do serviço público que você tem muito contato e a possibilidade de entregar muita coisa para a população. Então, por exemplo, você pode estar em alguma coisa que você pode lidar diariamente. Sei lá, num ano, com mais de mil pessoas, e ali você criar como se fosse um curral eleitoral. Você está lá, é o seu cara, você basicamente está colocando um cabo eleitoral seu. Então, o cara fala assim, cara, eu vou botar nesse cara aqui porque eu vou conseguir uns cargos, eu vou botar umas pessoas, você deve me garantir uns 10 mil votos para 2022. Vou botar vários cabos eleitorais por vários blocos e setores de frente do serviço público. Então, não é brincadeira. Olha tudo o que está sendo desenhado. É o Maia, na verdade é o bloco da esquerda, porque a esquerda é a maioria, então. É a esquerda, mais o Rodrigo Maia, com o DEM, mais o MDB de Baleia Rossi, mais o PSDB, é o bloco, junto com todos os governadores. João Doria, Camila Sando do PT, Flávio Dino e todo o restante do Brasil que você já conhece. É o De Barbalho, lá do Pará, só gente assim da nata, da nata, da nata, jogando contra o governo. Olha isso daí. Tem muito mais coisa. Vejam só, eu quero chegar na parte logo da movimentação do Kim Kataguiri, porque eu achei muito estranho. E eu quero saber como é que os deputados bolsonaristas entraram nessa. Mas, olha só. O bloco de Maia tenta evitar traições a Baleia Rossi. Como eu falei, não é porque o partido apoia que todos os deputados o apoiarão. Após a escolha do nome de Baleia Rossi como candidato do bloco de Rodrigo Maia para a presença da Câmara dos Deputados, a próxima etapa é tentar evitar o famoso, abre aspas, ou amigo dentro do grupo. O candidato rival, a Artuleira, tem aliados em partidos de todo o espectro ideológico. E diz o seguinte, apesar de os blocos serem importantes para determinar quem ficará com cargos na mesa direitora, eles não podem ser usados como uma prévia da eleição, que ocorre em fevereiro de 2021. Isso porque o voto é secreto e os deputados são liberados por seus partidos. Cara, não vai saber quem votou. A vantagem numérica de Maia e Baleia não significa que o bloco deles terá um caminho fácil até a vitória. As traições podem beneficiar a lira em diversos partidos. Cara, hoje o governo vence. Todo mundo sabe disso. Então a mídia vai fazer de tudo para desgastar. Só mostrar os pontos positivos. Não lembra o Globo? Quem é Baleia Rossi? Jovem, conciliador, democrático, isso, aquilo, aquilo, outro. A ala governista do PSL, por exemplo, que consiste em, no mínimo, 12 de 53, eu falo para vocês que é 24 de 53, deve apoiar Artuleira caso a disputa se polarize entre ele e Baleia. Lira tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que tem interferido a seu favor. No PSB, também apoia o Artuleira. Júlio Delgado, do PSB Minas Gerais, alfinetou o MDB em sua rede social falando o seguinte, como presidente nacional do MDB, o candidato Baleia Rossi deve determinar a imediata renúncia dos líderes do governo Bolsonaro no Congresso e no Senado, que são de seu partido, já que vocês são tão independentes assim como vocês querem falar. Se não fizer isso, a Câmara Livre é só slogan de campanha. Uma alfinetadazinha, né? E aí você vê, parte das traições é explicada também pelos apelos do Planalto em prol de Lira. O governo atua com força na negociação de cargos e emendas em troca de apoio por seu candidato. Segundo interlocutores, essa iniciativa tem envolvido até partidos de oposição. No PSDB, Partido Núcleo Duro de Rodrigo Maia, há também uma fração de deputados que apoia Lira. São aqueles ligados a S.U. Neves. 8 de 31. 8 deputados do PSDB estão apoiando. Não vão apoiar o Bloco do Maia, vejam só. Coisa tá muito complicada. O Bloco do Maia não tá unido. A tendência de união e votar concisa, assim, todo mundo no único candidato, é da base governista. Olha aí, olha aí. O PSDB governista tentou assumir a liderança do partido recentemente, mas não teve sucesso por ser minoria. Eu esqueci o nome do deputado aqui agora, até mostrei ele, tem umas duas semanas. É um cara que o governo vem conversando desde agosto. Já pensou? 8 votos. Cara, vocês estão percebendo todo o esforço que o governo vem empenhando nisso? Todo o esforço? Só de olhar a oposição, acho que hoje, né, a maioria de vocês já conseguem entender. A maioria de vocês já conseguem entender. Tem aquele pessoal, tá, que nada nunca tá bom o suficiente. Nunca tá bom o suficiente. Mas acho que não é vocês. Acho que vocês estão conseguindo captar, pelo menos, com o que a gente tá lidando. O que é a oposição e talvez o motivo, né, do governo ter pegado um cara como Arthur Lira, que tá longe, mas longe, longe, longe de ser um conservador. E aquele candidato que nós queríamos. Nós não queríamos, Arthur Lira a gente não quer ainda. É assim, cara. Eu acho que todo mundo enxerga como o mal menor. Não é possível que tenha alguém que fale que o Arthur Lira não é o mal menor. Alguém fala assim, não, eu gosto dele, ele é legalzinho. Não, mano. Na boa. Não dá, né? Eu acho que o Arthur Lira não dá pra falar que ele é algo além de um mal menor. Mas tudo bem. E aí, olha só isso daqui que foi o que eu falei pra vocês. Primeiro saiu a matéria no Antagonista. Que era o seguinte, ó. O faz de conta bolsonarista. O faz de conta? O que é que tá acontecendo? O manifesto assinado por quase 40 parlamentares, divulgado nesta quinta, escancarou o desconforto de parte da bancada bolsonarista, com apoio do presidente ao candidato Arthur Lira, conta a Cruz OE. E você lê a matéria. E o Antagonista falou algo, que ele tá dando assim uma alfinetada. Mas, é verdade, querendo ou não. Eu falei, cara, realmente. Fala o seguinte, ó. Nas redes, eles evitam apoio público ao candidato de Bolsonaro. Eu já vi o Daniel Silveira falar, cara, infelizmente é meio que a gente tem pra hoje. Eu já vi o Eduardo Bolsonaro falar isso. Mas, os deputados que estão nessa lista, nunca vi falar do assunto. Eu não vi neles tocando no assunto da presença da Câmara. Eles falam assim, faz um comentário aqui, faz um comentário lá, aquela mitadinha básica. Mas, sabe, não trata, é o assunto mais importante do Brasil. Eu não tô vendo o pessoal comentar. Quantos dias eu venho falando, é o assunto mais importante do Brasil, mais importante do Brasil, mais importante do Brasil. Aí lá fui eu atrás, né, pra entender o que foi esse documento aí. Olha só. A primeira matéria, em termos de data que fala sobre isso, ainda é do dia 23 de dezembro. Olha só. A gente tá meio atrasado, mas não perde o valor. E falava o seguinte, ó. O grupo de deputados pede a diminuição dos poderes do presidente da Câmara. Um abaixo assinado, que circula entre parlamentares na Câmara, pede que o próximo presidente da casa abra mão de determinadas responsabilidades e compartilhe poderes com as lideranças partidárias. A demanda é citada como um pré-requisito para que o grupo, que já reúne 29 parlamentares, apoie o nome à presença da Câmara. Peraí. Esse pessoal quer que o cara assine. Se o cara não assinar, eles não vão apoiar? É isso que ele tá falando? Vocês não vão apoiar esse pessoal aí? Não, a gente não vai apoiar você aí. A gente vai votar em nulo? A gente vai lançar um candidato próprio? Pessoas da base do governo? Além da bancada do Novo, que organizou o movimento, entre os deputados que assinaram a carta estão nomes filiados a partido, que inclusive já definiram o lado na disputa. Suprescreveram, por exemplo, Kim Kataguiri, do DEM, partido Rodrigo Maia, e Felipe Rigoni, do PSB. Sigla que também vai apoiar formalmente o candidato de Maia. Também assinaram o deputado do PSL, Cidadania, PSDB, PP, PSC e avante. Gente, Felipe Rigoni é o cara que junto com a Tabata tava lá encabeçando a pele das fake news, que depois saiu pelo Alessandro Vieira. Felipe Rigoni aí, do Renova BR, faz livezinha com o Luciano Huck, Kim Kataguiri. E você vê os deputados bolsonaristas assinando isso. Cara, aí eu fui lá, da lista completa, um texto assim meio genérico, que talvez seja por isso, porque eles assinaram o nome, parece ser bonitinho. Não, porque o próximo presidente da Câmara tem que se, como é que diz o seguinte, comprometer a pautar as reformas, presença com distância. Beleza, coisas interessantes. Só que tem um parágrafo que é meio assim, né? Eu falei, cara, esse parágrafo tá meio estranho. E falava o seguinte, ó, o presidente da Câmara acumula responsabilidades, entre elas, a definição de pauta, distribuição de relatoria, instalação de comissões, processamento de impeachment, entre outros. Cobramos que as decisões sejam compartilhadas com os demais líderes e não fiquem sujeitas apenas ao arbítrio do presidente da casa. Pera aí, o candidato do governo, que no caso é o Lira, está à frente, liderando, e esse pessoal quer meio que controlar pra garantir que caso o candidato do governo vença, ele não tem o poder na mão de segurar o impeachment. Líderes de outros partidos também podem pedir o impeachment? Não vai ser ele que vai distribuir as relatorias, não, não, a gente tem que ser aqui democrático, né? Vocês ganharam, mas nós continuamos no poder. Vocês ganharam, mas os líderes, vai ser o ânimo de líderes, então a gente vai fazer a votação de líderes, no nosso lado tem mais partido do que no seu, então, cara, a gente vai dar essa comissão aqui pro PT, aquela ali pro PDT, isso, aquilo, aquilo, outro. Terceiro turno? De novo? Mais um terceiro turno? Cara, aí você vê que assim, ó, Alê Silva, já até ofendeu minha mãe no passado, né, Alê Silva, quem lembra na época que foi, sem nenhum motivo. Bia Kicis, Zambelli, Cristonieto, aí você vê aqui, ó, Felipe Rigoni, meu Deus, Girão, Derrite, Kim Kataguiri, Lucas Gonzalez, do Novo, Renova BR, Luiz Lima, Renova BR, Luiz Felipe, Van Raten, Paulo Eduardo Martins, O Paulo Eduardo e a Bia, parece que quer assim, não, eu não posso votar contra a minha base? Foi igual aquela questão do Fundeb. A questão do Fundeb é até a coisa mais complicada, até que eu ia conversando com o Nadalinho depois, o Nadalinho ficou meio chateado no dia, ele falou, cara, não é boa, é, eu até entendo você querer votar, não querer votar, foi do Fundeb, mas o melhor do que isso era ter apresentado outra proposta, né, só ser contra e você não apresentar nada, ó, coisa. Aí você vê o Thiago Mitraud, que é o cara que tá aí lutando pela plantio do Oregano Medicinal, Vinícius Poit, Renova BR, o pai dele aí, o Wilson Poit, tá lá, o Dória colocou ele lá, no lugarzinho, foi no Sebrae, se eu não me engano. Uma lista estranha, uma lista bem estranha, né, são os liberais, são os famosos liberais. E aí eu quero mostrar pra vocês a análise disso, não posso falar de quem é o áudio, vou ter que até colocar aquele modulador na voz, aquela voz assim diferente, a pessoa não pode, né, assim, é uma figura, uma figura, quem sabe um dia, né, nossas fontes, verdadeiros, tipo assim, eu digo pra vocês, eu sou um comentarista, mas entendo que realmente é um analista, eu quero que vocês, ele vai explicar pra vocês o problema dessa lista. Vejam só, dá uns dois minutos, o assunto não é tão simples, então vejam só, olha só, vou dar play. Eu tenho quase certeza que isso daí é da frente liberal da Câmara, são os deputados da frente liberal. E esses caras tão fazendo essas merdas aí, é, pra pintar de prudente, sofisticado, bonitinho, entendeu, pra dizer pro eleitorado deles que eles foram contra, mas apoiaram o presidente, entendeu. Só que, cara, isso daí, pra aquele deputado petbode, desmotiva o cara a votar, entendeu, porque ele vai olhar, ele vai olhar pro placar e vai falar, pô, tem 40 deputados da base que tá contra o candidato do presidente. Vou apoiar o cara da oposição, porque eu vou ter chance de levar uma cadeirinha aqui, alguma coisa pra mim, entendeu. Essa primeira parte, ó, pô, você tem 40 pessoas que meio que já tá contra, tem uns caras ali que é da própria base governista, aí você pega aquele deputado tipo Tiririca, que não tá por dentro de nada, e fala assim, não, cara, eu vou... Ah, então, se os caras tá contra Bolsonaro, os caras são bolsonaristas, eu acho que eles estão, eles não acham que Bolsonaro tem chance de vencer, né, o candidato de Bolsonaro. Cara, eu vou, então, já conversar aqui com o Rodrigo Maia, tá com mais chance de chance de vitória, é melhor conversar aqui, ver se eu consigo uns carguinhos lá com o governador, ter uns primos lá no interior, e, cara, eu vou fazer isso daí. Primeira coisa que uma lista dessa, né, pode transmitir pra muitos deputados. Agora, calma, que tem mais coisa. Fica pior. É o que, no final do dia? É a Carla Zambelli, Cris Tonietto, Luiz Felipe Pioli, as vagâncias, esses caras caindo no beite do Kio e do Maia, né, mano? De todos esses aí, os dois que mais, cara, chama atenção é a Carla Zambelli, né, cara, que ela já foi líder do governo na Câmara, ela sabe como é que funciona o jogo, ela sabe como a banda toca, e, pô, ela descaradamente jogando contra o governo, contra a base do governo, um candidato, cara, que é conhecido por todos como um candidato que está sendo apoiado pelo governo, ela está jogando contra, das duas, uma, ou ela está querendo um protagonismo político, alguma comissão ou algo, do gênero, ou, cara, ou ela está completamente perdida, e o outro é o Luiz Felipe Pioli na esbragança, né, porque, pô, também não é nenhum inocente, cara. E, assim, na boa, esses dois aí, em 2022, eles não vão querer sair novamente como deputado federal, entendeu? Provavelmente a Zambelli vai querer sair como senadora, né, provavelmente ela vai querer sair como senadora, e provavelmente o Luiz vai querer sair como governador. E aí, o que eles estão fazendo para apoiar o governo? O que eles estão fazendo para apoiar o governo num momento tão complicado, cara, que a gente precisa ganhar a presidência da Câmara para garantir dois anos aí, cara, mais estáveis, né? Porque imagina uma presidência da Câmara cujo vice é do PT. Pois é, o vice parece que vai ser do PT, o vice-presidente da Câmara. Contenção de danos. Parece que você está preocupado mais com o próprio mandato, né, algumas intenções para 2022, do que no cenário atual. Vocês estão entendendo isso daí, cara? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Sabotar... Tipo assim, não é que é sabotagem intencional, mas, tipo assim, pode estar caindo na conversa do Kim Kataguiri. Gente, é o Kim Kataguiri que está articulando isso. Kataguiri, parceiro do Maia. Mas calma que tem mais, tem muito mais coisa para a gente falar ainda. E você vê, ó, o racha no DEM de Rodrigo Maia. Eu não tinha assim para a gente ficar meio triste, agora não tinha para dar a respirada, respirada, ficar mais solto. Falar, não, agora estou me empolgando de novo, acho que vai dar para a gente vencer, mesmo com essas escorregadas que um pessoal dá. E você vê, ó, vejam só. Na semana passada, antes, portanto, do anúncio de Baleia Rossi, como candidato do clube de Rodrigo Maia, na disputa pela presença da Câmara, o deputado Arthur Maia do DEM disse ao antagonista o seguinte. Rodrigo corre o risco de formar um bloco, mas não ter o próprio partido dele para colocar no bloco. Por que isso? Agora, com a definição em torno do nome de Baleia Rossi, um outro deputado fez a seguinte leitura do DEM. O DEM tem 28 deputados. 4 estão fechados com Rodrigo Maia e votam em quem ele mandar. 4 apenas. 10 estão com o governo e devem votar no Lira. Os outros 14 condicionam o voto em Baleia ao apoio do MDB a Rodrigo Pacheco no Senado. Não é uma situação fácil. Se não, a gente pode votar no Baleia Rossi e agora tem que articular para eleger o Pacheco no Senado. Vocês conseguem ver, gente? A teia que é isso daí, sabe? Como as coisas vão se entrelaçando. É governador, Senado, Câmara, governo, militância. É todo mundo, mídia. Porque é o assunto mais importante do Brasil. Eu não vou cansar de falar isso aqui para vocês. Os próximos dois anos estão para ser decididos agora. A gente não sabe se vai melhorar com o Lira. Mas vai piorar com o Arthur Lira. Desculpa. Não sei se vai melhorar com o Lira. Mas vai piorar com o Baleia Rossi. É o bloco da esquerda. Os acordos foram feitos para ele receber o apoio da esquerda. Apoio já foram feitos, acordos foram feitos. Relatorias, comissões, cargos, tudo vai sendo feito. Indicação é que o vice da chapa será do PT. Do PT, cara. Olha isso. Olha isso. E aí você vê, ó. É o que eu digo. Menos mal, até o momento, quem ainda segue liderando é o candidato do governo. Até o antagonista que torce contra assume. Quem tem que correr atrás de votos aí é o Baleia Rossi. E fala, ó. Agora Baleia precisará ir de votos entre os deputados. O bloco de apoio a ele inclui em tese 281. Enquanto de Lira, 204. No entanto, Lira, que sempre sonhou em derrota a Maia, está em campanha há pelo menos dois anos, investindo nas negociações individuais ao estilo Eduardo Cunha. Como já dissemos, esta será especialmente a eleição da traição. E o deputado de Alagoas aposta, por exemplo, no racha dos partidos e principalmente no que, nos bastidores, considera um teatro da esquerda, que decidiu fechar publicamente com o grupo de Maia. Para ser eleito, são necessários 257 votos. Essa pra do teatro da esquerda é interessante, porque vejam só. A gente vai chegar lá. A esquerda está apoiando. Fez uma carta de apoio. Mas não necessariamente a esquerda vai manter o apoio até o último momento. Não necessariamente a esquerda vai manter o apoio até o último momento. A gente vai falar disso. Mas vejam só. PT mira 2022 ao declarar apoio a Balea Rossi. Partido define como prioridade derrotar o candidato de Bolsonaro e não acertar as contas com o passado. Por ampla maioria, a bancada petista na Câmara decidiu se unir a Balea Rossi, se competir a derrotar a Arthur Lira, blá, 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 blá. Outro motivo da decisão, que também tem como pano de fundo a próxima sucessão presidencial, foi o fato de partidos de esquerda, como PDT e PSB, terem anunciado apoio ao MDBista. Depois de se afastar de parceiros históricos, os petistas tentam agora uma reaproximação. O PT está tentando se juntar à esquerda. Ele foi escanteado. Hoje o PT está escanteado. Eles sabem disso. Estão tentando recuperar território. E aí diz que na própria bancada do PT, eles não têm certeza que todos vão votar no candidato do Maio, blá, 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 titi, titi. E no final fala o seguinte, questão do varejo, mas no atacado é certo que haverá compromisso em defesa da democracia e das instituições. Aquela conversa mole de sempre, né? No varejo, será discutida uma forma de garantir protagonismo aos partidos que o apoiam. Maior bancada da Câmara, o PT quer comandar primeira secretaria ou primeira vice-presidência da casa. Daí o acordo aí para o PT apoiar. E você vê, ó. Estou falando. O Lira passa longe de ser o candidato ideal, mas longe mesmo e o governo sabe disso. A ficha de Arthur Lira no Palácio do Planalto. Informações reservadas do governo sobre o líder do Centrão contrariam discurso do presidente Bolsonaro. De acordo com a ficha de Lira obtida pela Veja, o governo aponta dois eventos importantes que influenciaram negativamente na confiança que o Planalto depositou no líder do Centrão. Um deles seria o apoio do deputado à instalação da CPMI das fake news em meados de 2019. O tema se tornou sensível ao presidente porque tanto seus filhos como seus aliados entraram na mira das investigações que apuram que você sabe o que é. Vejam só. O presidente Bolsonaro está preocupado com as perseguições da sua base. A outra é a questão que vai lá vai jato, que o Lira vai sendo investigado, o Odebrecht, aquela conversa que vocês também já estão cansados de saber. Embora essas informações contrariem a cartilha de Bolsonaro, para chegar ao poder, o presidente tem dado apoio irrestrito à Lira. Isso porque as desconfianças em relação ao parlamentar são inferiores aos resultados das votações entregues por ele e pelo senador Ciro Nogueira, presidente do PP no Congresso. E aí fala das articulações, que são pessoas que vêm votando junto, sabe? O povo vem tendo quase 90% de apoio nas votações. As matérias que o governo quer que aprove, o pessoal vai lá e vota junto. Então você vê, o governo reconhece que é um candidato que tem problemas, mas a leitura do governo é o seguinte. Dentro dos nomes possíveis, com possibilidades de ganhar mesmo. Você está vendo, olha o bloco que se juntou ao redor do Maia. O governo encara que o Lira era, sabe, o nome que pode bater o bloco do Maia. Mas não é o candidato que o governo queria. Não é o candidato. Longe de ser um candidato perfeito. Mas tem gente aí que diz, né, adora falar que Bolsonaro virou centrão. Bolsonaro mudou. Não é o mesmo da campanha. Gente, uma coisa é ser deputado. Você só responde por você e você é só um voto. Outra coisa é você ser o presidente e responsável por todo o país. Mas tem gente que não entende isso, né? Às vezes fica queagando, não sei qual é a solução. Eu não sei qual é a solução. E para você ver como as coisas se interconectam, aqui foi um vídeo que o Eduardo Bolsonaro colocou. Não vou dar play, mas é um PRF contando de todo o desgaste que é para embarcar quando ele estiver com o Bang Bang. Porque não pode. Ele falou, ó, está aqui em caixa, em cima da bancada. Não despacha. Se alguma pessoa aqui viesse, pegasse, garantiu nem como reagir. Mas o pessoal da PF pode entrar e sair. Agora, para qualquer um outro, é toda uma burocracia imensa. Esse negócio de três vias tem que estar em pressa e a gente não pode. E aí o Eduardo Bolsonaro, ele fala o seguinte, ó. Protocolei o PL 9902 de 2018, olha só, que foi em 2019 aprovado na Comissão de Segurança Pública e hoje aguarda a relatoria do deputado federal Genil Zuliani, que é do DEM, na Comissão de Viação e Transporte. O cara que está aí na frente da comissão, relatou na comissão, ele está esperando. Olha a importância da comissão. Isso aqui é só para mostrar para vocês. As leis passam pelas comissões antes de chegar no plenalto. No plenário, desculpa. Algumas vezes nem precisa chegar no plenário. Algumas coisas. Não leis. Então vejam só. Presidência da Câmara. Isso daqui, essas comissões, são decididas já agora. Já está tudo fatiado. Já está tudo fatiado. E aí você vê, ó. O Brasil precisa de nós. O processo sucessório se impôs e paralisou o Brasil. De lá para cá, não votamos nenhuma matéria relevante e as reformas ficaram em segundo plano. Está falando, ó. Em setembro, alertei que não devíamos adotar o debate da sucessão e que a responsabilidade com o Brasil deveria ser maior que o desejo e a vaidade de ser presidente. Mas o Maia travou tudo porque o Maia quer usar, né, do seu poder para se reeleger. Infelizmente, para ser sucessório, sabe-se, paralisou o Brasil, cara. Está tudo parado. As reformas estão necessárias para melhorar o ambiente de negócios do país e atrair investimentos ficarem em segundo plano, sendo todas adiadas para 2021. Mais do que isso, gerar empregos. Dá mais qualidade de vida para o povo brasileiro. E aí, nosso presidente na live, e aqui eu quero mostrar para vocês, mais uma vez ele fala da importância da presença da Câmara e olha só isso daqui. Peraí, 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 peraí. Agora, o meu guardado jamais será escravizado. Não queria aprender de mim. Vai ter mudança agora. Vai ter mudança. Na vida da Câmara, isso será. Câmara, isso será. Então, lógico, todo mundo tem ideia dessa. Os deputados têm interesse. Não tem plano de partido votar fechado. Muitos partidos votam rachados. Eles querem aquele candidato. Por quê? Aquele cadastro que para ele é melhor. E para nós, aqui no executivo, também temos. Para as preferências. Isso não é o emprego aberto na campanha da Câmara. É para respeitar o autonomia deles. Mas no fundo, todo mundo torna. De acordo para mim, nós podemos botar um projeto ali que trata de reafogar o estatuto do cenário mesmo. Também a importância é votar para deputado federal, o senador, bem. Veja só, né? Para poder revogar o estatuto, depende da mesa. Para colocar em pauta. E ter votos. Olha a importância. Bolsonaro está avisando, está avisando. E aí vocês viram que o PT, por exemplo, está querendo criar uma CPI da BIM. Que depende também do presidente da Câmara, permitir ou não. Só que o PT, vejam só, o PT está se aproveitando do lavajatismo para continuar a perseguição. Dessa vez, eles entraram com uma ação civil pública contra Bolsonaro em ramagem com o pedido de eliminar para afastar o chefe da BIM do posto. E a solicitação vem... A base delas são matérias da revista Isto É, ou desculpa, da Época e da Cruz OE, que relataram o uso de uma espécie de estrutura paralela dentro da BIM. Não tem nada, nenhuma prova documental física que dê para se basear. É só matéria da mídia. É o lavajatismo, nu e cru. E uma postagem interessante para vocês verem como são as coisas, e como uma parte da esquerda que usa o raciocínio, eles não estão do nosso lado, mas eles conseguem entender o problema do lavajatismo, não só quando é que isso é questão do Lula. Gente, o lavajatismo é um problema gigante no Brasil. Você vê, eles estão falando do Crivella. Do Crivella. E o cara fala o seguinte, o Elias, só um bocó para comemorar a prisão do Crivella. É comemorar um golpe de Estado capitaneado pelo Judiciário. É comemorar essa batalha de todos contra todos. É comemorar o poder exercido por um lumpen, que ao contrário da França de Bonaparte, não será expulso do poder. E o Romulo Osmaia, que é de um canal de esquerda, que fala muito da coisa até do Banestado, ele fala o seguinte, é complicado repetir isso depois de seis anos do avanço da juristocracia sobre a população. Lava-jato começa em 2014, seis meses depois, blá, 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 blá. Sabe, ele está falando tudo aí. Gente, isso aqui é o lavajatismo. É o lavajatismo que está, sabe, entranhado no sistema judiciário brasileiro, cara. Entranhado. Você vê vários vícios de processo, coisas estranhas. Longe de mim defender o Crivella. Mas, pessoal, a gente tem que seguir realmente o que a lei determina. Se a gente faz justiça de qualquer jeito, vai acabar todo mundo virando o Sérgio Moro. E vocês, hoje vocês entendem o problema do Sérgio Moro. Hoje vocês entendem. Entendem bastante. E só que, fãs de justiça, assistam depois a live do presidente. A partir dos 12 minutos. Assista de coração limpo. Sem segundo opiniões. Sabendo sobre... Tentando entender como é que a lei realmente funciona. O Bolsonaro estava falando umas coisas interessantes sobre a questão da ficha limpa. Escuta lá o governo. Escuta lá o que o Bolsonaro tem a falar. Veja a live aí do dia 24. Mas, enfim. E o que eu falei da questão do teatro da esquerda é o quê? Gente, se chegar próximo da eleição e a esquerda tiver certeza, mas certeza mesmo, que não leva, eles vão falar o seguinte, Omar, e a gente não vai te apoiar não, porque, sei lá, não vai te apoiar, porque, pelo menos, para a nossa militância, a gente vai passar a imagem de que nós somos limpinhos, bonitos e cheirosos. O pessoal não é besta. O pessoal da esquerda não é besta. Então, talvez, pode lançar uma candidatura de última hora só para pagar de limpinho, que não apoiamos o MDB. Eu até convido vocês, gente, fica procurando o pessoal de esquerda, o pessoal de petista, e bota a pilha, e fala, rapaz, vocês estão apoiando os golpistas, o MDB que deu golpe em vocês, porque você vai dar pilha no cara, o cara vai ficar nervoso, e o cara vai lá cobrar o PT, e falar, cara, vocês estão apoiando quem deu golpe na gente, e aí você vai ver, aquele desgaste, todo mundo falando, sai de esquerda falando, e o que a gente precisa disso daí? A gente precisa desgastar, o grupo do Rodrigo Maia. Continuando aqui, nosso presidente, como sempre, ele fala o seguinte, coloca aquela lei da possibilidade de venda de terras para estrangeiros, e no final ele fala o seguinte, eu já decidi, caso o PLC seja aprovado no Congresso, ele vai vetar. E você, sua opinião? Meu amigo, a minha é, veta, 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 não deixe esse negócio passar, vai poder vender 25% do Brasil? Cara, não, 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 não. Mas um presidente desse, que pensa na nação, é o tempo todo difamado, inclusive para os seus ex-amigos, olha só, General Paulo Chagas. Uma intervenção militar na política só se justifica se for para evitar mal maior do que o causará, e além disso, tem que ser isenta de vieses políticos e muito menos promotora de candidatos a ditadores. Uma vez, Bolsonaro já pediu por isso? Bolsonaro é sempre o último a falar, eu não vou colocar o pé na porta, não vou colocar, mas a narrativa é sempre essa, né? Olha aí, porque não foi eleito, ele foi candidato, mas não foi eleito, aí tá aí, dor de cotovelo. O pessoal fez aí, né? Choro, 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 porque o Nicolas colocou lá um vídeo com a Taurus, comprou, aí vem lá Ilona Zabó dando xilique, ai, que isso, que aquilo, é um absurdo, que eu espero que em 2021 coisas começam a perder espaço e o pessoal vê o público desmentir, fala assim, ô Ilona, olha só, deixa o cara ganhar o pênis de aniversário dele, porque o índice de compras, de registro, né? Bang Bang, cresceu, olha só, absurdamente, de 60, ou 687 mil para 1 milhão e 56 mil, enquanto isso, o número de pessoas que vieram a óbito caem drasticamente, não tem relação, não tem relação uma coisa com a outra, mas a Ilona, né? Ela não tem compromisso com a verdade e a gente sabe disso. Outra coisa que você vê, Dória faz tudo o que faz, mas a sua rádio do coração, que é a Jovem Pan, a gente sabe que é a rádio do Dória, olha só, Bolsonaro não demonstra humanismo em nenhuma situação, nem em relação à vacina. É sério isso? Ele não é humanismo, não tem nenhum humanismo, né? Nenhum, zero. Não precisa comentar, nem vou comentar isso daqui. Aqui é outro absurdo, né? Luciano Huck falava lá, o isolamento social não é uma opção que está para jogo, é uma necessidade fundamentada na orientação científica mais séria e rigorosa. Isole-se, fique em casa. Olha a foto. Angélica disse que irá reunir toda a família no Natal, não vamos deixar de estar juntos. Fique em casa, fique em casa você, eles podem, eles podem. E aí, foi engraçado o eles podem, que foi o seguinte, o Carlinhos Maia, que é do grupo do pessoal que podia, né? Até o momento, ele fez uma festa, chamou vários globais da Globo e tudo mais, e blá blá blá, titi, virou assunto na internet, todo mundo criticou, e aí, veio o Felipe Neto criticar. Só que o interessante foi o seguinte, o Carlinhos, ele fez uma festa no dia 19, e o irmão do Felipe fez um evento no dia 20. Olha a hipocrisia do irmão dele, ele não fala. Depois, ele fez lá todo o malabarismo pra justificar que meu irmão tinha medidas de isolamento e blá blá blá, titi, blá blá, titi, blá blá, titi, mas no fim, só mostra, né? Como é a hipocrisia da esquerda. Depois, tive que me deparar aqui com a Dora Figueiredo tentando lacrar, falando que as pessoas estavam chamando, em vez de falar amigo secreto, era amigui. Linguagem neutra, né? É uma lacração sem pé nem cabeça. Enquanto isso, o nosso presidente deu o induto, né? Pros policiais, pros policiais, por crimes culposos, que é sem intenção de fazer. Sem intenção de fazer. Esse é o nosso presidente, sempre apoiando os policiais. Falando em policial, gente, olha pra isso daqui, cara. O PM do Cidade de São Paulo deu uma bicicleta, sabe, pro entregador que alugava a bicicleta para trabalhar. É o Natal. O Natal, eu amo o Natal, cara. Eu amo o Natal. E você vê, o André, nosso secretário aí de Fomento à Cultura, que tá aí na parte da Lei Rouanet, fechou a torneira, traz a postagem da SECOM, tá aqui, nosso Noel, vendo aqui o menino de Jesus. E o André fala o seguinte, ó, por quanto tempo o cristianismo foi chutado das ações públicas governamentais, sempre com argumentos insinuando que a mistura de Estado laico com Estado secular. Somos a sociedade cristã e jamais renegaremos o Cristo Rei. Aqui é uma foto de São Paulo, 53, olha só, né, antes de Dória e seus amigos aí destruíram a cidade de São Paulo. Aqui, um presente de Natal, né, que a gente vai receber a longo prazo. As 40 mil vagas do curso lá do MEC, alfabetização, baseada na ciência, já foram preenchidas questão de poucos dias. Nadalim, voando nos seus trabalhos. Nadalim, obrigado, cara, por tudo que você vem fazendo, sabe, diante principalmente da questão da alfabetização de nossas crianças. Você, cara, você é sensacional. Outro presente de Natal, sua vida sendo protegida. Nunca na história desse país a polícia foi tão valorizada e o governo Bolsonaro tá colocando o número recorde de policiais nas ruas. Vai ter mais um concurso pra mais mil e quinhentos policiais rodoviários federais. Aqui, ó, no dia 24. Eu fui mexendo no dia 24 na vez pra ir no Natal. Pra você poder fazer qualquer coisa, usufruir da vida, você tem que estar vivo. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente. E você vê aqui também, ó, matéria que saiu. Dia do Natal, Bolsonaro lidera a pesquisa pra 2022 e venceria todos no segundo turno. É o nosso pênis de Natal, né, galera? E você vê, só essa foto aqui tá rodando, o pessoal falou que inicialmente era no Natal, mas no Natal parece que ainda foi na Páscoa, mas tanto faz. É uma foto de 1956, Nova York. Olha os prédios, olha a cruz nos prédios. Olha nosso mundo, como era, olha como nosso mundo vem se tornando. É uma reflexão, né? Muita gente hoje em dia só lembra do Papai Noel, mas não lembra do aniversariante, né? O menino Jesus. E com isso, meus amigos, fico por aqui. Quero pedir a vocês dar aquela compartilhada, quem sabe chegaremos a 400 mil seguidores até o final do ano. Achei que eu tô empolgado. Falei, cara, será que vai dar pra bater 400 mil? Mas é isso. Obrigado a vocês que são membros. não percam o especial, sabe? A maior retrospectiva já feita sobre um único ano. Mais de mil notícias. Nenhum grupo de mídia, nem a Globo já chegou a ousar a fazer isso e nós iremos fazer. Só nós. Vai ser o maior registro histórico do ano de 2020. E é isso. Obrigado a vocês que são membros. Um ótimo Natal. Ah, assim, agradeço de novo, assim, né? Perguntei como foi o Natal. Espero que todo mundo tenha tido um bom Natal. É isso. Fico por aqui. Caligando de beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera.